É o seguinte, olá pessoas que estão vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom com vocês? Esse aqui é mais um vídeo que tá sendo gravado em live, pra quem não sabe eu faço live todo santo dia na Twitch, à noite. Não tem hora pra começar, geralmente é por volta das 9, mas eu levo as lives até as 3 da manhã, eu faço todo santo dia. Começo as lives fazendo reacts com pedidos de subs, e logo depois a gente vai pras gameplays e tal. E dessa vez, pedido de sub aqui pra gente ver música nova do Cesar MC, deixa eu até contar uma história pra vocês, tá? Na época que saiu Canção Infantil, eu gravei o react, eu publiquei o react e o vídeo foi bloqueado, o react foi bloqueado. Eu tentei mais umas duas ou três vezes publicar o react e mesmo assim o vídeo continuava sendo bloqueado. Eu não sei porquê, eu não sei se era uma perseguição especial contra mim, até porque eu vi que muita gente postou react e não teve problema nenhum. Mas eu não me incomodei com isso, não fiquei puto por causa disso, até porque a música é do artista, ele tem o direito total de proibir a reprodução dela através do react. Não tem porquê eu ficar puto por causa disso, mas enfim, vamos agora para Eu Sou Favela em 1, 2, 3. Conferindo tudo se tá gravando, tá tudo certinho, o volume certo deve ser mais ou menos esse. Conferindo tudo se tá gravando, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos lá! E aí, Claudio? E aí, Ciro? Olha que jogada! Fogui! Obrigado pelo seu resub com o Prime, mano, 11 meses já, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Ciro? Arrepiei, velho. Eu arrepiei, velho. Por causa da degrau dessa escada, mas o que se foi por nada, meus pés no chão mesmo tão perto do céu, por isso eu não paro por nada. E te peço adeus! Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo, e toda família que acorda bem cedo e desce para trabalhar. É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela, é que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela. Ooooh Ooooh Pecos e vieläms ainda gritam paz Quantos amigo nós perdeu por crime? Barása história repetida Menor de 13, 14, 15 anos, tô novo perdendo sua vida. Adeus Quero que eles entendam que o crime é ilusão O foda quando infelizmente alguns só tiveram essa opção Cresceu sem mãe, não teve pai Tá na vida errada, o cão pra trás Antes de você querer julgar Peço que tu pare pra pensar Só garoto novo, criado morro Que vem vários anos passando o sufoco E as crianças da minha favela É a esperança que habita em mim Quero poder dar mais chance pra elas Se não cê sabe qual será o fim A Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo E toda família que acorda bem cedo e desce para trabalhar É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela Pecos e vielas ainda gritam paz Eu sou Brás Cortes Pereira Nascido e criado aqui no Morro do Quadro Hoje na idade de 54 anos Sou pedreiro de propição Sou pai, sou avô, sou marido E sou um pouco de poeta Importante, hein? Eu sei que é uma parada muito idiota Mas é importante ele tocar no seu marido Tipo, olhando ainda no olho da pessoa que tava entrevistando ele Meio que tipo, pra valorizar o Algo que não é muito comum no Brasil, né? Eu sou o cara que toca o louvor na igreja também Que eu tenho um pouquinho do violão Isso não estudei, mas Deus me deu gratuitamente A gente ouve dizer que aquele que não senta pra ouvir Não vai se levantar pra ensinar Então eu tive que aprender como ajudante E eu fiz a crítica pra construção, não pra destruição Seguinte, nós nascemos e vivemos E a morte é o fim de tudo Então por que a arrogância é a ganância? Pra que possuir tanto quando muito não tem nada? Por que o ódio? Por que a inveja? Pra que o racismo? E a discriminação? Caralho! Por que pra que a guerra, cara? Mano, talvez seja o fato de que eu sou Que eu esteja uma pessoa muito mais emotiva hoje, né? Pelo fato de ser aniversário Ser o meu aniversário, no caso Pelo fato de que Tanta coisa e tantas palavras boas Maravilhosas que eu Que eu ouvi hoje De muita gente que eu gosto Me desejando parabéns e tal Eu tô me sentindo um pouco mais sensível Talvez eu tenha me arrepiado Mais do que o normal com essa música Mas honestamente, velho É até o que eu tava É até o que eu tava falando Acho que na primeira vez que eu ouvi Alguma coisa relacionada ao MC Cabelinho Não lembro exatamente o nome da música, cara Mas eu lembro disso que eu falei Eu era uma pessoa muito preconceituosa musicalmente No meu passado Ainda mais no início desse canal Mas ao longo do tempo Eu fui aprendendo com a galera Com os pedidos do povo Pra eu assistir react Pra fazer react Da o artista disso Daquilo e tal Eu meio que aprendi Que não A gente não pode simplesmente Jogar um gênero musical Pelo simples fato de que a gente não gosta Tem artista por aí Que não importa o gênero musical Vai te entregar um trabalho decente Vai te entregar um trabalho Que te toque emocionalmente Sabe? E Hoje eu consigo reconhecer Tipo, eu sou do rock Eu sei que tem artista foda do rock Eu sei que tem artista merda no rock Mesma coisa no rap Mesma coisa no funk Mesma coisa no sertanejo Mesma coisa no pop Então, graças a Deus Eu aprendi A parar de julgar os outros Por conta de gosto musical Por conta De música E aprendi a valorizar O trabalho de cada um Aprendi a respeitar O trabalho de cada um E olha essa música Que é basicamente Uma mistura de rap Com funk E tem uma letra maravilhosa Melhor do que Muita banda de rock Que eu conheço por aí Até porque Ao longo do tempo Eu fico Eu aprendi A admirar muito mais A mensagem A letra das músicas Do que basicamente A sua instrumental A sua batida Escaralha 4 Honestamente Muito obrigado A todos vocês Que me ajudaram Com sugestões Que indicaram Coisas diferentes Fora Do meu Da minha zona De conforto Porque se não fossem Esses pedidos Não fosse esse tipo De contato Com conteúdos diferentes Com artistas diferentes Eu não seria Tão cabeça aberta Quanto sou hoje Então eu quero agradecê-los Beleza? Valeu? Obrigado Por ter assistido esse react Até a próxima E até a próxima